Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje, segunda-feira, no nosso guia de raças, nós vamos conhecer melhor o gato burmês americano. A origem desse gatinho é um pouco controversa, uma história um pouquinho conflitante. Provavelmente, a origem dela foi na Birmania, na década de 30. E o que se sabe é que um gato com essas características, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, foi levado do sudeste asiático para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, começou então a criação dessa nova raça, desse gato com essas características que a gente conhece hoje. O gato burmês, ele não tem aquele narizinho comum dos gatos, né? O que a gente conhece na rotina. Ele tem aquilo que a gente chama de stop. Então, o nariz dele faz como se fosse um ângulozinho, tem uma quebra. É um mini focinho de cachorro. Eu falei isso para vocês no vídeo anterior, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Mas vocês olhando a fotinho dele aí na capa do nosso vídeo, vocês vão agora associar a esse nome, a essa característica. Então, essa raça, né? Que tem esse stop, foi criada dessa forma. Não é comum da gente ver, né? Se você já viu um gato desse, se você tem um gato dessa raça, conta para a gente, manda uma foto, eu não conheço de verdade. Esses gatinhos, lá no início, eram sempre marrons. Com o tempo, né? Com a seleção, o desenvolvimento, foram aceitos outras cores. Mas são cores sólidas. Ou então a coloração escama no padrão sépia. É algo bem específico, né? Uma pelagem aí bem característica da raça. É um pelinho curto, de fácil cuidado, né? Fácil manutenção, aquela escovação tranquila, algumas vezes por semana, já vai garantir a saúde desse pelo. Esse gatinho, ele é bastante carinhoso, gosta muito de companhia, é curioso e brincalhão. Então, é um gatinho sociável com pessoas, crianças, até com outros animais. Mas é bem difícil, realmente, da gente ver esse gato por aí. Na outra semana, hoje eu vou mudar um pouquinho o nosso esquema do guia de raças. Eu não vou dar uma dica para vocês adivinharem qual é a próxima raça que a gente vai conhecer. Eu já vou dizer aqui. No nosso próximo vídeo, da segunda-feira, a gente vai falar sobre o burmês europeu. Justamente para a gente entender as diferenças entre essas duas raças. Que tem aí essa mesma origem, mas foram desenvolvidas aí com características um pouquinho diferentes. Então, a gente aproveita que o burmês americano vai estar fresquinho e aí a gente fala também do europeu. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse gato. Escreva para a gente, deixe suas dúvidas, sugestões de temas para a gente conversar. Nas segundas-feiras, no nosso guia de raças, sugira uma raça que você também queira saber mais, queira conhecer a origem e as características. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook CarolCats. No Instagram, arroba vete carolcats. Lá você se inscreve e recebe conteúdos super bacanas, dicas de leitura, tudo exclusivo para você. E fica também sabendo as datas das nossas aulas super legais para os gateiros. Muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima.